Nelson Assumento, o reino da pisadinha O dia que hoje é pressão, dia de bagaceira A planta tá formada, revoada e bebedeira Paredão tocada, rodeando de mulher Hoje eu amanheço piando de tudo e bem Tem dia de piseira, de beija, falsa e amor Porque não tem limite, barra no interior Boa, boa, boa Que as minas todas doidas dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e vaquejada e o matuto estourou Boa, boa, boa Que as minas todas doidas dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e vaquejada e o matuto estourou O dia que hoje é pressão, dia de bagaceira A planta tá formada, revoada e bebedeira Paredão tocada, rodeando de mulher Hoje eu amanheço piando de tudo e bem Tem dia de piseira, de beija, falsa e amor Porque não tem limite, barra no interior Boa, boa, boa Que as minas todas doidas dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e vaquejada e o matuto estourou Boa, boa, boa Que as minas todas doidas dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e vaquejada e o matuto estourou Boa, boa Transcrição e Legendas Pedro Negri